A Polícia Federal fez buscas na casa do governador do Acre, Gladson Camelli. Ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de mais de 800 milhões de reais do SUS e do Fundo da Educação, o Fundeb. As imagens captadas pelo drone da Polícia Federal mostram os agentes saindo de madrugada para cumprir o mandado de busca e apreensão no apartamento do governador na capital, em Rio Branco. A polícia apreendeu joias, dinheiro em espécie e uma coleção de relógios. A polícia foi também à casa de empresários, servidores públicos e do pai do governador, em Manaus. Em nota, o governador informou que está à disposição para colaborar com as investigações. Um assessor dele foi preso e a Justiça bloqueou 7 milhões de reais das contas dos investigados.